Olá, meu nome é Karen, eu sou sócia administrativa da empresa Semper, uma empresa de fisioterapia que presta serviços de reabilitação e ensino. Nós estamos há aproximadamente 4 anos no mercado e decidimos estruturar melhor a nossa empresa e foi aí que a gente conheceu o Grupo Gabiô. A gente está com eles desde novembro de 2022 e desde então a gente conseguiu desenvolver muito bem a nossa área comercial, nosso marketing, todos os nossos processos internos, nossos fluxos, nosso gerenciamento e gestão de pessoas também. A Gabiô veio para somar mesmo com a nossa empresa e nós queremos estender essa parceria por mais tempo, porque aumentou a nossa produtividade, a nossa visão de empresa, de marketing e tudo mais. Muito obrigada de coração a todos que fazem parte do Grupo Gabiô.